Eu cheguei em Fortaleza vinda de avião de Natal Rio Grande do Norte, que é a cidade que eu moro. Passei seis dias aqui e mostrei tudo nesse vídeo. Eu sei que o vlog tá longo, mas fique até o final pra você pegar todas as dicas sobre Fortaleza. E como eu sei que todo mundo ama economizar, eu também vou te passar uma dica massa de um aplicativo que vai te ajudar a ter descontos na cidade. O nome dele é Prime Gourmet e se você quiser já baixar o aplicativo e ir conferindo as ofertas, pode fazer isso. E se quiser comprar, pode usar um cupom de desconto pra ter mais economia ainda na compra dele. Esse cupom aí que tá aparecendo na sua tela agora. Não se aperrei não, relaxe, curta o vídeo que ao longo dele eu vou te explicando mais detalhes. Eu contratei um transfer privativo pra me levar do aeroporto até o hotel que eu estava hospedada, que era na Praia de Iracema. O transfer custou R$35,00 e esse trajeto aí dura cerca de 30 minutos. O hotel que eu fiquei se chama Sonata de Iracema. Ele é um hotel antigo, porém tá super bem conservado. Ele fica à beira-mar da Praia de Iracema. O quarto é enorme, a cama super confortável, tem um café da manhã show de bola. Eu escolhi ele dessa vez porque lembra o aplicativo que eu já falei? O nome é Prime Gourmet, mas além de você economizar em refeições, em passeios, em transfer, você também economiza na diária do hotel. Esse hotel aqui, o Sonata, ele é parceiro dessa edição do Prime e você pode ficar duas diárias nele e só pagar por uma. Isso mesmo, você simplesmente não paga uma diária. Cheguei no hotel, já tomei café, já troquei de roupa e já estou aqui, ó, prontinha pra fazer um city tour. E esse city tour é uma das opções de passeio que tem no Prime Gourmet do Ceará. Duas pessoas vão fazer esse city tour e só uma delas paga. A gente parou aqui num ponto da praia que tem uma estátua aqui, o guia vai contando a história da estátua. A imagem é da famosa Iracema, personagem fictício de um romance do fortalezense José de Alencar. A imagem da Índia Iracema ficou tão fortemente vinculada à fortaleza que até tem uma praia com o seu nome, a Praia de Iracema. A segunda parada é aqui no mercado do peixe e o guia estava explicando pra gente que são cinco dessas aqui e cada uma delas faz homenagem a um pescador. Os peixes são pescados aqui por esses barcos, né, são cooperativas de pescadores e aí eles pescam aqui de madrugada bem cedinho e vendem o peixe bem fresquinho do famoso mercado. Música 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 Esse lugar aqui tem três alas terras. Cheio de artesanato, por onde você passa você vai encontrar trabalhos manuais, muito bordado, muita coisa pra enfeitar a casa e muita lembrança também pra você comprar e presentear as pessoas. Esse lugar aqui antigamente era uma prisão e aí foi revitalizado e se transformou em um centro de artesanato. Olha, o licor é feito dessa fruta que se chama genipapo, é aconselhado que você beba gelado. O licor é esse e o licor tem um ditado popular que se torna afrodisíaco, viu? Agora pra que haja o efeito há um segredo, posso lhe falar? Pode. Se em três cales que tomar, não resolver, não ressuscita. Apenas dá uma ajuda, pode tomar. Vamos provar aqui. Tem um leve gosto de cachaça, mas é um doce, é tipo como se fosse uma cachaça doce. Música Tudo de caju e de rapadura, de castanha que você imaginar tem aqui, ó. Aqui nessa parte interna tem um monte de trabalhos manuais, ó. Toalha de mesa, tem saídinha de praia, tem puxa-saco, que é isso aqui, descanso de prato, joguinho americano. Tem esse tipo de vestidinha, tem mais joguinho americano aqui também. Chubibola e vem com os guardanapos também, né? Tem lembrancinha também, caneca. Música Música Ainda saí com um chapéuzinho, ó, tava precisando de um chapéuzinho de praia desse. Era 25, foi por 22, eu acho que ela ainda baixava pra 20, não baixava? Baixava. E aí eu ganhei um recebido aqui agora, ó, néctar de tamarindo, isso aqui é com guaraná, néctar de tamarindo com guaraná. Isso aqui é bom? É energético natural, rapaz, de luz na água, de manhã, toma, é melhor que Red Bull. Deixa a pessoa alegre, animada. Deixa a pessoa alegre, animada, 100%. Pronta pro namoro. A gente chegou aqui agora no Mercadão. Um prédio que a gente pensou aqui arquitetou pra ser realmente um centro de compras. Então a gente se posiciona aí praticamente como o maior do Norte e Nordeste, um prédio único. Então aqui tem diversas opções, mais de 500 lojinhas pra quem quer se estragar, porque é assim que a gente fala aqui no Ceará, né? Voltar com a Malice Barrotando, porque tem muita opção aqui também de artesanato, de artigos em couro, lembrancinha pra levar, né? Preço bom, né, que o pessoal gosta de dar um pouquinho de margem, você consegue barganhar legal, né? Sensacional, de mercado central em Fortaleza. Funcionando em horário comercial, né, geralmente de 8 a 18, só no fim de semana que modifica um pouquinho, mas tá pro Fortaleza, dá uma passada aqui. Show! Falou e disse, assina embaixo. E aqui na frente do mercado, aqui é o Forte, que não é uma Fortaleza, mas é um Forte que é o que dá o nome à cidade de Fortaleza, né? É, a Fortaleza é Nossa Senhora de Assunção, é um forte holandês, a priori, elaborado aí, pensado pelos holandeses, e que dá origem realmente ao nome da nossa cidade. Inclusive, Nossa Senhora de Assunção é nossa padroeira, de Fortaleza, do Ceará e São José, o Santo da Churma, tá precisando aparecer, né? Tá, porque a quintura tá grande. Hoje é quarta-feira, olha a quantidade de gente, o Vucu-Vucu, isso aqui é o chamado Vucu-Vucu. E aqui, mais pra cá um pouquinho, que a gente só vai ver um pedacinho aqui, é a catedral da cidade, que ela nem é tão antiga, ela tem uma aparência antiga, mas não é que ela só tem 42 anos. E tudo isso fica aqui pertinho do mercado, a gente não vai conhecer hoje, porque devido à pandemia, os dois locais, tanto o Forte como a catedral, estão fechados. Aqui são cinco andares, ó, contando com o estacionamento, eu acho muito legal, essa forma aqui que ele é, ó. Além de você conhecer tudo isso, andando de um lado pro outro, caminhando, aqui nós temos um elevador panorâmico. Vamos entrar nele agora, informação importante pra compartilhar, ó, aqui tem um wi-fi gratuito. Eu amo essas camisas, ó, Estado Civil arretada por 20 reais, ó, quatro passos para ser feliz. Gente, deixe de ser besta. 20 reais, uma camisa dessa pra levar de lembrança é ótima, né? Tem roupinha pra criança também, ó, tem bolsa de 15 reais. Olha o tanto de loja, ó. Aqui a gente consegue ver melhor os andares, né? Olha só, vou dar um giro. Um giro devagarinho pra ninguém ficar tonto. Onde está o tanto? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto